Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Ele foi ganhador do programa Astros no SBT em 2008. Contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo. Misturando com o funk, se você pegar a Tati Zaki, é um reggaeton. Inclusive lá na Baixada tem um DJ chamado DJ Ruivo, que é o rei do reggaeton. Salve, salve rapaziada, eu sou o DJ Ruivo. Estou aqui para convidar você que é MC, que canta um funk, ostentação, funk consciente, o funk mais ousado, o funk mais dançante, funk, trap, rap. Abrimos a agenda do mês de julho de 2018. É isso mesmo, você que é MC pode entrar em contato com a gente aí no WhatsApp. Venha conhecer o nosso estúdio, nossa estrutura. Os maiores softwares, os maiores equipamentos aí. Tem o estúdio 1 e o estúdio 2, certo? Mês de julho, entre em contato com a nossa assessoria. Venha gravar seu funk com direção vocal, incluindo masterização, mixagem e direção vocal. Damos a mini aula de canto, toda a direção para o MC que está começando, aquele que já tem uma caminhada também. Né, irmão? A gente cria um campo harmônico. A gente dá todo o auxílio para o MC, certo? Para sair com a sua gravação em alta qualidade e já lançando em todas as plataformas digitais, certo? Explodiu, certo, irmão? Então é o seguinte, grave com o DJ Ruivo, já sai com divulgação em todas as redes sociais. Eu sou o DJ Ruivo, produtor dos maiores nomes aí do funk de São Paulo. Né, Tatisaki, MC Cauã, Nuno Cacheta, MC Mãozinha. Tô gravando agora o Livinho, vai vir agora a clipe do MC Livinho, certo? MC Long, Nego Blue, MC da Leste, Eterno da Leste, fora os MCs aí da Baixada Santista também, do Rio de Janeiro, Menor do Chapa, Galo da Rocinha, MC Marcinho, Cidinho e Doca. Venha gravar com o DJ Ruivo no mês de julho de 2018!